A CIDADE NO BRASIL Vá na mecânica francesa, mecânicos formados pela fábrica, equipamentos para diagnósticos específicos, revisões programadas, sistema leva e traz, garantia dos serviços. Tudo isso em dois endereços, no Rio Tavares, em Florianópolis e em Campinas, São José. Acesse automecanicafrancesa.com e agende sua visita. Mecânica francesa, há 15 anos, com respeito e dedicação que você e seu carro merece. Aconteceu no mês de março a abertura da temporada de 2014 do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. A cidade de Pomerode recebeu os astros da velocidade para a primeira corrida do ano. Duas categorias foram vencidas por pilotos catarinenses, o que aumentou a comemoração do público na segunda cidade mais alemã de Santa Catarina. O Rally de Pomerode começou no sábado com seis especiais e terminou no domingo com mais quatro trechos cronometrados. O final de semana foi de tempo muito bom e pista seca, o que garantiu o espetáculo para o bom público que foi assistir à prova. Na categoria CBR2, o piloto Rafael Túlio de Pomerode e o seu navegador Gilvan Jablonski venceram a categoria CBR2, carros de tração 4x2 e motor a até 1.600 cavalos de potência. Já a dupla de Blumenau, Toninho Genuim e Michael de Souza, lideraram todo final de semana e garantiram a primeira colocação na categoria CBR3. Carros de tração 4x2 e motor a até 1.600 cavalos de potência, com preparação estándar. Em segundo, nessa categoria, outra dupla catarinense, Hamilton de Castro e Tony Matias de Brusque. Os gaúchos Ulisses Bertoldo e Marcelo Dalmont levaram a melhor na prova da categoria CBR1, carros de tração 4x4, a categoria mais veloz do brasileiro de rali. A coincidência entre os vencedores, os três vencedores, foi a regularidade. Estando na ponta da categoria por praticamente todas as especiais disputadas em Pomerode, os gaúchos Ulisses Bertoldo e Marcelo Dalmont levaram a melhor. Com a vitória, cada dupla também assumiu a liderança do campeonato. Dimas Pimenta e Rodrigo Conin, com o Peugeot XRC, chegou na segunda posição. O Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade dá uma parada agora, e volta apenas em maio, na etapa de Erechim, válida além do brasileiro, também pelo sul-americano, no Rio Grande do Sul. Santa Catarina volta a organizar mais uma prova ainda esse ano. Será em Chapecó, nos dias 2 e 3 de agosto, com cobertura completa, é claro, do Programa Competição. O Campeonato Brasileiro de Raleigh 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 Depois do intervalo, a gente volta com a abertura da Mitsubishi Cup. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho